Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu quero compartilhar esse cacto que eu tenho aqui em casa, muito lindinho, e nos dá lindas flores. O nome dele é cacto mamilaria vetula. Ele é originário do México e pertence à família das cactáceas. É um cacto de crescimento lento e não gosta de sol encharcado. É um cacto que precisa de luz solar direta ou um local bem ensolarado, mas ele pode ser cultivado ao sol pleno ou meia sombra. Mas se você quiser cultivá-lo dentro de casa, também pode, desde que fique perto de uma janela e receba luz solar. O substrato deve ser próprio para cactos e suculentas, rico em minerais. O cacto mamilaria vetula nos alegra com lindas flores, que quando exposto ao sol pleno, as flores ficam rosinhas muito lindas. Tenho certeza que você vai amar ter um cacto vetula aí na sua casa. Ele não requer muitos cuidados e é bem fácil de cuidar. Então, essa é a minha dica para você aí hoje, tá bom? Olha, vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus, um super beijo. Tchau!